Quando Se Levanta Já Meio Amarela Tudo Quanto Olha É O Céu No Espelho Caminha Descalça Uma Praia Em Meia E Na Branca Areia Ela É Tão Sozinha Vem O Louco Vento E A Despenteia E Despenteada Mais Mulher Mais Minha Me Amoroso Amor Meu Terno Amor Meu Velho Amor Meu Doce Amor Me Amoroso Amor Meu Doce Amor 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 de lua, e em seus meios olhos, o amanhecer do dia, há em seu sorriso, a aurora mais nua, e ela se enfeita de sol e poesia, quando ela me cuida, quando ela me pede, sua voz é sussurro, de aves sem dono, esse manso abraço, o que se despede, me traz o perfume, de um bosque no outono, me amoroso amor, meu eterno amor, meu velho amor, meu doce amor, meu doce amoroso amor, meu amoroso amor, meu bello amor, meu doce amor, meu doce amor, meu amoroso amoroso amor Se inscreva no canal.